E aí pessoas, olha só, hoje nós vamos para dar uma saulinha de história, os meios de transporte aqui ó, são três tipos de meios de transporte, aéreo, 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 aéreo. Aéreo, 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 aére Um trem, uma bicicleta Um cavalinho na carroça Que você vê todo dia na rua Bicicleta, moto e trem, né? São os que a gente vê mais Mas aqui não tem mais, ó Tem skate Tem partilhas que as pessoas usam também Com a sua roda, eu vejo aqui direto Descendo para a escola de skate Passa aqui na frente, ó De skate, parecendo doido aí na rua, né? Então a gente vai colocar os principais aí Vamos lá, Donzinho? Lá na página 40, ó Os meios de transporte Utilizamos os meios de transporte Para ir de um lugar para o outro Existem vários meios de transporte Eles podem ser Terrestres Transportes que se deslocam por terra Com um carro, ônibus, caminhão, trem e charrete Aéreos Transportes que se deslocam no ar Com helicóptero e avião E aquático, transporte Que se deslocam na área Como o barco, né? Eu, por exemplo, como eu moro longe daqui Eu venho de cá No outro dia Quando não dá, eu venho de ônibus, né? Mas eu venho normalmente de cá Porque eu moro longe Se eu morasse aqui pertinho, eu ia andando, né? Minha mãe mora pertinho Quando eu estou na casa dela E eu ia andando Aqui do ladinho Nós temos a atividade Pinte o meio de transporte Que você utilizou Que você já utilizou Que você já usou De ônibus De charrete De bicicleta De trem De letrô De navio Aqui temos, ó Moto Bicicleta Helicóptero Ônibus Navio E carro Eu, eu Nunca fui de helicóptero, não E nem de navio Já fui em Espunda Lá no Rio de Janeiro Mas eu nunca Fui de navio, não Aí você vai pintar aqui O que você já utilizou Na sua vida, né? Se você já andou de helicóptero Você vai pintar o helicóptero Se você já andou de moto e bicicleta Moto e bicicleta De ônibus De navio Ou carro, tá? Eu vou ser pintado Vamos lá para a página 41 Bora lá Dois Leia o poema Junto com os seus colegas E o seu professor Como vocês estão aqui Eu vou mesmo, né? Então vamos lá Muito longe Ou muito perto Depende de onde você quer chegar Se é grande para abraçar o mundo Ou se cabe em qualquer lugar Muito longe Muito perto Depende de quem Os espera por lá Qualquer viagem De carro De navio De avião Qualquer viagem Começa pelos caminhos Do coração Então vamos lá Esse aqui Contextinho lá Está a questãozinha Número 2, tá? Aqui no 3 Ele está pedindo Escreva nos espaços adequados Nesse transporte Aparece no poema Nesse poema Nesse poema ali, tá? Então vamos lá Aí ele está mostrando a alma A gente tem Terrestres Questãozinha 3 Página 41 Terrestres Aéreos E aquáticos Então vamos ver O que tem na No textinho Que a gente vê aqui Fala aqui embaixo De carro De avião De navio Então o TRC Vai ser carro Os aéreos Avião E aquáticos Navio Né? Eu copiei Eu mapa a questãozinha 4 A questãozinha 4 Está pedindo Para você desenhar O meio de transporte Que você utiliza Para vir para a escola Essa resposta Aqui ela é pessoal Você vai fazer Do jeito que você Vem para a escola Tem gente que vem De bicicleta Tem gente que vem Andando Tem gente que vem De casa Tem gente que vem De van, né? Então você vai desenhar Aí Como você vem Para a escola Tá bom? Vamos lá Para a questão 5 Lê o poema E circule Todos os meios de transporte Que aparecem nele Então primeiro A gente vai ler Depois eu vou escrever Lê, tá bom? Desenho de caminhão Lápis, papel Um minuto Ele faz seu avião Fez o navio Um minuto Fez também O caminhão O navio Foi ao fundo Caiu longe Do avião O menino Deu o pulo Entrou no seu caminhão Quem tem o lápis Deu o pulo Alegria De benção Tem a frente O vasto mundo Estrada Pro caminhão O menino Já tem rumo Tem caminho De condução Agora vai No segundo Da partida Ao caminhão Então nós vamos escrever aqui Quais são esses Meios de transporte Tá bom? Não precisa separar Se é terrestre É quase Quarenta Vai ser mesmo Na frente Então vamos lá Ele fala De avião De navio Caminhão Navio de novo Avião e caminhão Então a gente não precisa Descrever de novo Vai repetir tudo É só isso aqui Tá bom? Lá na página Quarenta e dois Né? Questão seis Observe os veículos Observe os veículos Nossos Escreve o nome De cada um deles E ligue ao local Que eles se locomovem Então tá assim Vou fazer os veículos aqui Como se fosse um desenho Tá? Tá? Deixa eu colocar mais Mais Obrigado. Aí, aqui na frente, tem o nome, né? A gente vai escrever primeiro os nomes, depois a gente vai fazer isso, né? Uma. Pancel. E terra. Aqui, esse primeiro desenho que tem aqui é o quê? É um carro, né? Primeiro a gente escreve, depois a gente volta e clica, tá? Aqui é um balão. Aqui um avião. Um navio. Uma bicicleta. 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 E uma moto. Agora a gente vai ligar, ó. O avião que anda no mar, no céu e na terra. O carro anda onde? Na terra, né? O balão. No céu. O avião. Também no céu, né? O navio. No mar. A bicicleta. Na terra. E a moto também na terra, né? Fácil demais essa atividade aí, né? Então, até a próxima aula. Tchau. Tchau.